Olá, bom dia, bem-vindos à coletiva das estatísticas do setor externo, com o Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e depois nós abriremos as perguntas. Oi, Fernando, bom dia. Bom dia, Carla, boa semana a todos. Como já mencionado, vamos começar a divulgação das estatísticas do setor externo para o mês de julho de 2024. Começando pelos dados que estão na tabela 1, na parte da imprensa de estatística do setor externo, as transações correntes do balanço de pagamento do Brasil foram deficitárias em 5,2 bilhões de dólares no mês de julho. Esse resultado representa um aumento em relação ao déficit em transações correntes registrado em julho do ano passado, que foi de 3,6 bilhões de dólares. Houve, então, na comparação interanual que a gente sempre faz, comparando o mês corrente com o mesmo mês do ano anterior, um aumento no déficit de 1,6 bilhão, que foi devido, nesse caso, essa comparação de julho de 2024 contra julho de 2023, especificamente, exclusivamente, pela rubrica de serviços. A rubrica de serviços do balanço de pagamento teve um aumento no seu déficit de 1,6 bilhão, exatamente o mesmo montante em que aumentou o déficit em transações correntes como um todo. Nós vamos detalhar essa composição da conta de serviços mais à frente, mas a gente já pode adiantar que isso representou um crescimento de 50% no déficit na conta de serviços, nessa comparação entre julho de 2024 e julho de 2023. As demais contas, que são, basicamente, a balança comercial e as contas de renda, renda primária e renda secundária, elas tiveram variações que se compensaram. No caso da balança comercial, houve uma redução do superávit, no caso da renda primária e da renda secundária, nesses dois casos, uma redução do seu déficit. O superávit comercial teve uma redução de 6,8%, o que representa, em dólares, meio bilhão de dólares, passando de 7,6 bilhões de dólares em julho do ano passado para 7,1 bilhões de dólares em julho deste ano. E na renda primária e renda secundária, quando a gente soma as duas, o resultado também foi uma redução de meio bilhão, nesse caso, uma redução no déficit nas contas, 0,4 bilhão na renda primária e 0,1 bilhão na renda secundária. Então, com isso, a gente teve um aumento no déficit em transações correntes, devido ao aumento no déficit na conta de serviços, que significa uma maior demanda por serviços importados, uma maior demanda por residentes no Brasil por serviços importados. E, quando a gente olha a balança comercial de bens, a gente vai ver, daqui a pouco, essa redução no déficit no superávit comercial representou, foi causada por um aumento das importações. Então, nos dois casos, tanto no crescimento no déficit em serviços, quando na redução do superávit da balança comercial, nós temos um aumento na demanda de residentes do Brasil por bens e serviços importados, que traduz também o nível de crescimento da economia, que aumenta a demanda por bens e serviços, e uma parte disso é direcionado para importações. Então, olhando com mais detalhes o resultado da balança comercial de bens, no mês houve uma redução de 6,8%, aquela redução de 7,6 bilhões para 7,1 bilhões representa 6,8%, e ela foi causada por um crescimento maior das importações em relação ao das exportações. As importações, nesse período, cresceram 15,2%, enquanto as exportações cresceram 9,3%. Então, a primeira coisa a mencionar é que as duas partes, digamos assim, da balança comercial, a exportação e a importação, as duas partes cresceram. Nesse caso, a gente diz que a corrente de comércio do Brasil, ou seja, a soma das exportações com as importações brasileiras, cresceram, ou seja, está tendo mais trocas internacionais do país. Então, esse eu acho que é o primeiro caso a considerar, não olhar apenas o resultado do superávit ou déficit, mas também as magnitudes que estão envolvidas. Além disso, tanto nas exportações quanto nas importações, a gente teve um crescimento fundamentalmente em razão do aumento de quantidades negociadas com o exterior, já que os preços internacionais se reduziram no mês. Então, houve um aumento de quantidade de transações com o exterior. Quando a gente olha as exportações, no mês de julho de 2024, elas somaram no Conselho de Balanço de Pagamentos 31,2 bilhões de dólares. Esse valor representa um recorde da série histórica do Banco Central mensal iniciado em 1995, tanto para os meses de julho, considerado com os meses de julho dos demais anos, quanto para o período acumulado no ano, de janeiro a julho. No caso das importações, as importações somaram 24,1 bilhões de dólares, e quando a gente compara esse valor com a série histórica, eles foram os segundos melhores resultados, apenas atrás dos de 2022, ou seja, para meses de julho. Esse resultado só fica abaixo de julho de 2022 e para o acumulado no ano também. Então, a gente tem uma expansão dos dois lados da série, aumentando a corrente de comércio, e a corrente de comércio chegou em julho de 2024 a 55,3 bilhões de dólares, 11,8% acima dos 49,4 bilhões de dólares de julho do ano passado. Quando a gente olha o acumulado no ano, de janeiro a julho, essa corrente de comércio chega a 355,5 bilhões de dólares, com um aumento de 3,4% no período. Então, isso, olhando especificamente para a balança comercial e o impacto que ela teve no resultado em transações correntes que nós estamos divulgando. As demais contas, a conta de serviços e a conta de rendas, nós vamos detalhar mais à frente quando estivermos falando da tabela 3 e da tabela 4 da nota para a imprensa. Continuando na tabela 1, então, as transações correntes, a gente já analisou o resultado de julho, olhando o acumulado no ano de janeiro a julho, o déficit em transações correntes atingiu 25,6 bilhões. Nesse caso, ele foi bastante superior ao de janeiro a julho do ano passado e foi de 12,5 bilhões. Portanto, esse déficit dobrou de janeiro a julho de 23 para janeiro a julho de 24, passando de 12,5 bilhões de dólares para 25,6 bilhões de dólares. Também nesse acumulado do ano, a gente teve um destaque para a conta de serviços. Houve um aumento de 30,6% no déficit da conta de serviços e um aumento de 6,8 bilhões. A variação disso representou 6,8 bilhões. A segunda contribuição para esse aumento no déficit em transações correntes no ano veio da balança comercial, que teve uma redução no seu superávit de 10,2% em dólares. Isso equivale a 5,1 bilhões, ou seja, 6,8 bilhões foi o aumento em dólares do déficit na conta de serviços, 5,1 bilhões, a redução no déficit do superávit na balança comercial. E na conta de renda primária, que completa esse quadro, também teve um aumento no déficit de 2,8%, equivalente a 1,2 bilhão de dólares, com uma participação menor. Mas, enfim, nesse período, essas três pontas principais contribuíram no mesmo sentido, ou aumentando o déficit ou reduzindo o superávit. Quando a gente olha ainda as transações correntes no período acumulado em 12 meses, a gente vê que o déficit acumulado em 12 meses chegou a 34,8 bilhões de dólares. Esse valor é um pouco acima de 1,5% do PIB brasileiro, 1,56. Quando a gente compara os 12 meses encerrados em julho de 2024 com os 12 meses encerrados em julho de 2023, a gente vê uma ligeira redução no déficit medido em dólares, de 37,7 bilhões até julho de 2023, para 34,8 bilhões até julho de 2024, uma redução de 3 bilhões de dólares. E em percentual do PIB, a gente tem uma também redução, passando de 1,82% do PIB até julho de 2023, para 1,56% do PIB até julho de 2024. Ou seja, se nós olharmos o déficit externo do país de 1,56% do PIB, ele é baixo. Se nós compararmos com os 12 meses encerrados em julho de 2023, ele tem uma redução, mas nos últimos cinco meses, de fevereiro a julho deste ano, ele teve crescimento em todos esses meses, de fevereiro para março, depois assim, por diante, até julho. Então, o déficit externo do país, não obstante esse crescimento nos últimos meses, ele permanece com valores baixos, permanece, como nós vamos ver em seguida, integralmente financiado pelo ingresso líquido de capitais de longo prazo no país, na forma de investimento direto. Então, nós permanecemos numa situação, do ponto de vista das contas externas, bastante confortável. Como eu mencionei o investimento direto no país, passando ainda na tabela 1 para esses resultados, no mês de julho, houve ingresso líquido de investimento direto no país no montante de 7,3 bilhões de dólares. Isso representou um aumento pequeno de 2,2% ante o resultado de julho de 2023, que também havia sido mais significativo, 7,1 bilhões. Passou, portanto, de 7,1 para 7,3 bilhões. Se nós olharmos a composição desse investimento direto, esse dado está na tabela 8, que a gente pode detalhar mais posteriormente, o investimento direto no país em julho foi composto quase que integralmente por ingressos nas chamadas operações de participação no capital. 88,6% constituiu operações de participação no capital e o restante, uma parcela menor, nas chamadas operações intercompanhia. Quando nós olhamos esse resultado, esses 7,3 bilhões, para a mesa de julho, eles são os maiores desde 2021, quando eles chegaram a 7,8 bilhões. Passando para o período de janeiro a julho de 2024, os investimentos diretos acumulam 45,1 bilhões de dólares, com um crescimento de 20,2% em relação ao ano anterior, um crescimento bastante significativo. Nos últimos 12 meses, esses investimentos diretos somaram 71,8 bilhões, se mantendo, tal como no mês anterior, acima dos 70 bilhões de dólares, 71,8 bilhões, o que representa também um crescimento em relação aos 12 meses encerrados em julho de 2023, quando o IDP, até julho de 2023, era 66,9 bilhões. Se a gente mede como percentual do PIB, nessas duas datas, o investimento direto está praticamente estável. com 3,2, ao redor de 3,2% do PIB brasileiro. Se nós compararmos esses ingressos de investimento direto de 3,2% do PIB com o déficit em transações correntes, que arredondando chega a 1,6% do PIB, a gente vê que nos últimos 12 meses, os ingressos líquidos de investimentos diretos são exatamente o dobro do déficit em transações correntes, mostrando aquela situação sólida das contas externas que eu havia mencionado. Um último comentário em relação à tabela 1 são os ingressos em portfólio, os ingressos destinados para investimentos em ações, investimentos em fundos de investimento ou títulos de renda fixa. olhando o recorte por aqueles investimentos em portfólios que estão negociados no mercado doméstico, ou seja, ingressos de capitais estrangeiros no país para compra de ações, de fundos de investimento ou de títulos de renda fixa, esses ingressos líquidos atingiram 0,8 bilhão no mês de julho, com todo esse ingresso concentrado em ações e fundos de investimento, com ingressos de 0,9 bilhões e uma ligeira saída líquida em títulos de renda fixa de 0,1 bilhão, praticamente estabilidade. Se a gente olha, no entanto, o resultado acumulado de janeiro a julho, como esses capitais de portfólio são mais voláteis, alternam ao longo dos anos, alternam nos meses ingressos e saídas, quando a gente olha de janeiro a julho, há saídas líquidas de 3,6 bilhões, fundamentalmente em função do desempenho daqueles ingressos em ações e fundos de investimento, que tiveram saídas líquidas de janeiro a julho de 8 bilhões de dólares. Por outro lado, compensando parcialmente isso, os títulos de renda fixa tiveram ingressos líquidos de investidores estrangeiros de 4,4 bilhões. Ou seja, nesse cenário que alternam-se ingressos e saídas, quando a gente olha no mês, a gente teve ingressos e ações, quando a gente olha no ano, saídas em ações. Quando a gente olha no mês, houve praticamente estabilidade no caso dos ingressos em renda fixa e ao longo do ano tem ingressos para títulos de renda fixa. Ou seja, esses investidores no mercado de capitais, eles aproveitam as oportunidades de acordo com as perspectivas que eles têm e vão alternando ingressos e saídas quando eles realizam seus lucros ou veem outras oportunidades e investem no país. Isso é uma outra fonte de, uma potencial fonte de financiamento das contas externas. Encerrando essas dados mais gerais do balanço de pagamentos e olhando com mais detalhes a conta de transações correntes, vamos passar para a tabela 3 da nota para a imprensa, onde a gente tem os resultados da conta de serviços para a gente olhar mais detalhadamente as principais rubricas. Eu já mencionei que o déficit na conta de serviços cresceu 50%, quando a gente compara julho de 2023 com julho de 2024, e o resultado de julho de 2024 foi um déficit de 4,8 bilhões de dólares. Esse é o maior déficit na conta de serviços do país nos últimos 10 anos, considerando meses de julho, desde 2014, lá em 2014, o déficit fora de 5,2 bilhões de dólares. quando a gente olha as receitas e despesas, novamente, a mesma coisa que eu fiz com a balança comercial, uma coisa é o déficit, ou seja, a diferença entre as receitas e despesas de serviços ou entre as exportações e as importações de serviços, isso é o déficit. Quando a gente olha a corrente do comércio, a gente olha separadamente as receitas e as despesas e depois soma para ver o que a gente está transacionando de serviços com o exterior, a gente pode ver que nas receitas com exportação de serviços que somaram 4,1 bilhões de dólares em julho, elas foram as maiores da série histórica do Banco Central para meses de julho. Quando a gente olha no caso das despesas, as importações de serviços, elas somaram 8,9 bilhões e foram as maiores desde julho de 2014, considerando apenas os meses de julho, quando elas somaram 9,1 bilhões. Ou seja, a gente está tendo um aumento do déficit, mas com o crescimento nos dois lados da corrente de comércio, tanto as receitas quanto as despesas. Se a gente olha o período acumulado no ano de janeiro a julho, nós temos um déficit de serviços de 28,9 bilhões de dólares, o maior da série desde 2015. Lá em 2015, de janeiro a julho, esse déficit atingiu 29,1 bilhões e tanto as receitas quanto as despesas são as maiores da série. No caso das receitas, elas somaram 28,4 bilhões de dólares e as despesas 57,3 bilhões de dólares. Então, a gente tem um crescimento nas transações do comércio exterior de serviços da economia brasileira. Voltando para os resultados do mês de julho, quando a gente vai ver dentro das modalidades de serviços, quais as que contribuíram principalmente para o crescimento do déficit, nós temos a conta de transportes, outros serviços de negócios, telecomunicação e serviços de propriedade intelectual. Essas quatro pontas foram as que contribuíram mais com o crescimento. A primeira delas é a conta de transportes. A gente teve um crescimento no déficit do transporte de 70% em julho de 24 contra julho de 23. Esse déficit somou 1,6 bilhão de dólares e foi esse crescimento foi causado tanto pelo aumento nos preços dos fretes internacionais quanto das quantidades transportadas. Vocês lembram que as importações de bens e as exportações de bens cresceram, houve um aumento da corrente de comércio e isso também implica um aumento nos gastos com fretes, com fretes que estão dentro da conta de transportes. A gente teve também no mês de julho as maiores receitas e despesas da série da conta de transportes e no ano esse déficit já soma quase 10 bilhões de dólares, 9,6 bilhões com aumento de 25,5% em relação a 2023. A conta de outros serviços de negócio tem uma interpretação um pouquinho diferente, nesse caso houve uma redução do superávit, ou seja, a gente está querendo explicar a variação do déficit contribui tanto àquelas rubricas que aumentaram o seu déficit quanto àquelas outras que diminuíram o seu superávit. Nesse caso de outros serviços de negócio ela é uma conta superávitária e ela teve uma redução no mês passando de superávit de 0,7 bilhões em julho de 2023 para 0,2 bilhão em julho de 2024 mas essa operação foi concentrada em poucas operações e poucas empresas então eu acho que aqui diferente das demais rubricas não teve um movimento mais generalizado mas algo pontual nessa conta os casos onde tiveram contribuições mais generalizadas são transportes telecomunicações e serviços de propriedade intelectual telecomunicações então cujo nome completa telecomunicações computação e informações ou seja agrega coisas diversas na mesma rubrica o déficit no mês de julho dobrou em relação ao julho do mês anterior chegando a meio bilhão de dólares puxado pelo crescimento de 33,6% das despesas então a gente vê que embora esse déficit seja bem menor do que o déficit na conta de transportes ele teve um crescimento mais significativo no mês no ano esse déficit acumula 4,2 bilhões e tem um aumento de 55 quase 56% os serviços de propriedade intelectual também tiveram um aumento passando de um déficit de 0,4 bilhão para 0,7 bilhão ou seja um aumento também na faixa de 50% com um crescimento de 43,5% nas despesas nesse caso puxado pelos pagamentos de licença para distribuição de software de conteúdo digital ou seja aquela demanda de residentes tanto pessoas físicas quanto jurídicas por conteúdo digital provido por plataformas estrangeiras ou representantes nacionais de plataformas estrangeiras e da mesma forma distribuição de softwares neste ano a conta de serviços de propriedade intelectual já tem um déficit de 5 bilhões de dólares que representou um aumento de 76% na comparação com o mesmo período do ano anterior então esses eram os principais comentários na tabela 3 passando para a tabela 4 a gente vai tratar da renda primária no caso da renda primária as rubricas principais são juros e lucros e dividendos então no caso da renda primária houve um déficit de 7,8 bilhões de dólares em julho o que representa uma ligeira redução em relação a julho de 2023 de 4,8% mas quando a gente fala no acumulado do ano esse déficit chegou a 42,8 bilhões de dólares um pequeno aumento de 2,8% ou seja uma redução no mês mas uma tendência de aumento no ano embora reduzida quando a gente compara com os percentuais de crescimento da conta de serviços a gente teve no mês um comportamento distinto entre juros e lucros e dividendos os juros aumentaram o seu déficit e os lucros e dividendos reduziram então começando pela conta de juros o déficit no mês de julho de 2024 chegou a 4,4 bilhões de dólares isso representou um aumento de 15,6% em relação a julho de 2023 nesse nesse mês esses 4,4 bilhões foram as maiores despesas líquidas para meses de julho desde 2019 quando elas chegaram a 5,2 bilhões pelo lado das receitas a gente vê os impactos das altas das taxas de juros no mercado internacional das taxas mais elevadas no mercado internacional representando um aumento de 2,5% nas receitas de juros para 0,8 bilhão e nesse caso praticamente a totalidade dessas receitas se deve à remuneração dos juros das reservas internacionais do país que chegaram pelas estatísticas do Banco Central ao maior valor da série a remuneração especificamente das reservas do Banco Central no caso das despesas a gente também claro tem o impacto do aumento das taxas de juros internacionais e teve um crescimento de 13% para 5,2 bilhões de dólares como as receitas de juros são bastante menores do que as despesas esse impacto das taxas de juros internacionais que bate nos dois lados da rubrica faz com que se tenda a crescer os gastos líquidos com juros para os credores internacionais no ano essas despesas de juros já chegam a 17,6 bilhões de dólares com aumento de 6,1% já no caso dos lucros e dividendos os lucros e dividendos tem tanto aqueles lucros que foram oferidos pelas empresas brasileiras que atuam no exterior e que mandam seus lucros para o Brasil os seus controladores seus acionistas estão no Brasil e são os donos digamos desse lucro oferido quanto a situação inversa aquelas empresas estrangeiras que atuam no Brasil que oferem lucros aqui no país e que remetem seus lucros para o exterior ou reinvestem no país de qualquer maneira os lucros são dos seus acionistas estrangeiros a primeira parte os lucros que as empresas brasileiras tem no exterior constituem as receitas da conta e os lucros das empresas estrangeiras no país são as despesas na conta como essa conta é deficitária isso significa que o investimento estrangeiro no país tem lucros maiores do que os investimentos brasileiros no exterior então em termos líquidos a conta de lucros dividendos teve despesas líquidas de só um instantinho ela teve despesas líquidas de 3,5 bilhões de dólares agora em julho de 2024 o que representa uma redução de 21% em relação a julho de 2023 em julho de 2023 as despesas líquidas com lucros dividendos tomaram 4,5 bilhões quando a gente olha as receitas e as despesas no mês de julho ambas se reduziram as receitas de novo aqueles lucros obtidos pelas empresas brasileiras que atuam no exterior se reduziu 7,5% e chegou a 2,2 bilhões as despesas que são os lucros das empresas estrangeiras que atuam no Brasil de acordo com a estimativa do Banco Central se reduziram 16,5% em julho contra julho do mês anterior e chegaram a 5,7 bilhões de dólares mesmo havendo essa redução esses resultados mensais acima de 5 bilhões de dólares me parecem bastante significativos ou seja conseguem manter um patamar elevado quando a gente olha o período de janeiro a julho a despesa líquida estão mais ou menos estáveis chegaram a 25,5 bilhões tiveram um crescimento de 1,3% mas estão basicamente estáveis esses 25,5 bilhões considerando esse crescimento de 1,3% representaram a maior despesa líquida de lucros e dividendos desde 2012 lá em 2012 ela somou 27,2 bilhões de dólares e aqui quando a gente olha o período mais longo de janeiro a julho cresceram tanto as receitas quanto as despesas o crescimento das receitas foi maior cresceram 24,6% enquanto as despesas cresceram 8,2% e de novo como eu havia mencionado como as despesas são maiores esse crescimento das despesas fez com que elas fossem a maior da série para esse período acumulado no ano desde 2011 elas foram 39,3 bilhões de dólares lá em janeiro a julho de 2011 e agora 38,9% resultados bastante próximos bom com isso eu encerro aquele preparativo que eu tinha feito para explicar como é que está essa conta de transações correntes eu passaria com vocês agora para a tabela 6 que tem os resultados da conta de capital essa conta de capital não era muito analisada anteriormente mas com a reclassificação metodológica que a gente fez a partir da mudança de orientação metodológica dos organismos internacionais as transações com criptoativos entraram na conta de capital e ela se tornou mais portanto relevante esse resultado as aquisições líquidas de criptoativos no exterior por parte de residentes do país permaneceram elevadas chegaram a 1,4 bilhão de dólares em julho com um crescimento de 26,7% comparado a julho do ano anterior no acumulado do ano esse valor já supera 10 bilhões de dólares atingindo 10,8 bilhões os pontos que eu tinha adicionais eram sobre investimento direto no país mas eu já comentei no início não vou repetir e a última coisa a mencionar hoje são as taxas de rolagem as taxas de rolagem são aquelas comparações que nós fizemos que nós fazemos entre as emissões de títulos no mercado internacional e as captações de empréstimo no exterior divididas pelo pagamento dessas operações anteriores então a gente compara a quantidade de novos desembolsos e as amortizações em cada mês uma taxa de 100% significa que no agregado macroeconomicamente as empresas no país estão sendo capazes de rolar todo o seu endividamento externo um valor acima de 100% significa que elas estão ampliando esse endividamento o que mostra tanto o fácil acesso ao mercado internacional em condições que são consideradas apropriadas quanto também as suas perspectivas de expansão de negócio então no mês de julho essa taxa de rolagem atingiu 194% e de janeiro a julho 147% nos dois casos valores bastante acima dos 100% mostrando não só o mercado internacional aberto às empresas brasileiras como também as perspectivas dessas mesmas empresas de ampliação dos seus negócios eu encerro por aqui devolvo a palavra para você para organizar a sessão de perguntas Obrigada Fernando parece que a Marcela falou aqui que estava mudo para ela eu não sei se ela perdeu alguma coisa Marcela qualquer coisa você pode perguntar se você perdeu alguma informação nós vamos abrir as perguntas quem tiver uma basta levantar aqui a mão pelo sistema Oi Marcela mas escuta Marcela vocês me escutam? Ah sim agora sim Bom dia obrigado me desculpem a confusão acho que foi um problema da minha internet peço desculpas também se você tiver endereçado essa questão Fernando na sua fala prévia mas eu queria falar sobre apostas a gente tem visto um debate mais recente sobre o aumento das apostas as implicações disso que economia eu gostaria de saber se o Banco Central vê como possível um cálculo recente que foi feito tentando individualizar quantos brasileiros estariam gastando em apostas a partir dos dados do balanço de pagamentos se eu não me engano as taxas de serviços pagas ali na conta serviços recreativos e os prêmios na renda secundária e outra dúvida que eu tenho em relação a esse mesmo tema Fernando como essa metodologia mudou no começo do ano passado em que medida a gente consegue ver realmente se está tendo um incremento ou se o que a gente tem é um senso de que esse movimento está maior porque agora é possível individualizar essa conta não sei se eu me fiz muito claro aqui na pergunta mas é isso perfeito Marcelo obrigado e eu não tinha mencionado o caso de jogos e apostas então vamos lá tem uma uma discussão no país sobre jogos e apostas tudo nós não vamos eu pelo menos não vou me posicionar a respeito disso o que a gente tem no balanço de pagamentos o balanço de pagamentos ele reúne as transações todas as transações entre residentes no país e residentes no exterior então isso é o que a gente pretende cobrir no balanço de pagamento e a gente vai separando dentro do balanço de pagamento de acordo com a modalidade dessas transações entre residentes no Brasil e residentes no exterior você pode fazer investimento direto importações pagamentos de serviços de juros captação de empréstimos externos mandar depósitos no exterior e tal todas essas coisas uma das fontes importantes que nós temos para a compilação do balanço de pagamento não é a única mas é bastante importante são os contratos de câmbio pela própria regulamentação do país você quer mandar dinheiro para o exterior receber dinheiro do exterior você vai no seu banco e o banco faz a intermediação dessa transação então dentro dessas operações cambiais da regulamentação do mercado cambial essa mudança metodológica que você mencionou em janeiro de 2023 ela não foi propriamente uma mudança metodológica entrou em vigor a regulamentação daquela lei número 14.286 que é a nova lei de câmbio e capitais internacionais do país que revogou aquela antiga lei cambial lá de 1962 a lei 4.131 e com essa regulamentação da lei uma regulamentação mais moderna mais atualizada mais potente a gente pôde fazer uma alteração nos códigos cambiais que entre outras coisas servem como fonte para a compilação da estatística de balanço de pagamento e passou a existir um fato natureza para jogos e apostas eu não tenho aqui exatamente o código desse fato natureza ou o nome mas ele é ele cobre isso ele não é exatamente exclusivo para apostas no sentido que a gente vê na televisão nas propagandas as pets mas ele é bastante aproximado disso então a primeira coisa é não houve uma mudança na metodologia de balanço de pagamentos mas houve uma mudança na fonte de informação que permitiu a gente pegar essa fonte antes essas mesmas transações estavam no fato cambial mais agregado e a gente não podia separar essas informações então elas acabavam entrando como se fosse importações de bens e agora a gente sabe que trata de uma parte disso como você mencionou na conta de serviço outra parte na conta de renda então o que aconteceu a partir de janeiro de 23 com esse novo fato cambial nós podemos separar essa rubrica e passar a digamos assim compilá-la adequadamente né se você vai apostar essa parte da aposta digamos é um serviço prestado sem nenhuma contrapartida então ela está na renda secundária em outras transferências uma parte disso que é apostado alguém vence né então algum dos apostadores vence também é uma uma receita que ele tem sem nenhuma contrapartida também está na parte da da renda secundária em outras transferências a receita inclui o que os apostadores recebem de prêmio quando eles acertam a aposta e as despesas são o que eles estão apostando né qual que é a diferença disso uma parte desse valor fica em serviços culturais pessoais e recreativos porque esse é o serviço que está sendo feito pela empresa que está intermediando a aposta né digamos assim essa empresa tem que ser remunerada de alguma forma e a remuneração que ela tem é cobrar uma tarifa ou uma taxa ou um percentual ou alguma coisa disso sobre as vendas então esses são essas são as informações que a gente tem as informações que a gente tem a partir de câmbio são entradas e saídas de recursos vinculados a essa natureza e a classificação que a gente faz no balanço de pagamentos é o que a pessoa apostou né está na renda secundária porque é uma coisa que não tem nenhuma contrapartida o que ela recebeu de prêmio também está na renda secundária como receita e despesa e o banco central estima né um dado percentual para esse serviço digamos quase de intermediação que é feito por essas casas então os valores estão lá o balanço de pagamentos não permite dizer exatamente assim o que é que tem de PECS o que é que tem dessas empresas apostas para conversar diretamente com a regulamentação está em discussão no país e tudo não é exatamente isso mas se você olhar a conta de 2023 para cá os saldos dessa conta de renda secundária outras chanceiras de renda secundária ela cresceu então vários analistas tem feito o seguinte eu sei que essa conta tem jogos e apostas e outras transações eu pego a série histórica dela eu vejo que ela tinha um determinado nível isso é um nível de outras transações e enfim ela pode ter um crescimento mas como esse nível aumentou muito se assume que esse nível esse nível aumentado essa diferença a variação do valor da rubrica se refere a jogos e apostas isso é uma uma estimativa como a gente só tem os fluxos financeiros disso a gente não tem a informação das quantidades de apostadores né bom eu acho que esses são os comentários que eu tenho sobre a pergunta da Marcela não sei se ela tem mais algum algum outro comentário ela está com dúvida vou passar aqui para ela de novo por não Fernando e qual é esse percentual que o Banco Central assume para o serviço de intermediação e também se eu puder me tirar uma dúvida na nota da semana do mês passado eu estava de férias então eu não sei se eu posso só fazer essa assunção direta que em relação a cripto agora a maior parte da conta de capital está sendo sensibilizado por cripto é isso? se eu quiser estimar o que está entrando de cripto vai ser lá e posso usar essa essa construção assim não tem só cripto mas a maior parte é cripto não isso então é uma boa notícia para você você não precisa estimar nada porque se você for na tabela 6 você vai ver direto os dados de cripto na conta de capital quando a gente fez a mudança metodológica nós criamos umas novas rubricas dentro da conta de capital porque antes vocês olhavam o saldo de criptoativos naquela tabela 2 que era conciliação entre exportações do Banco Central e do MDIC e estava lá a rubrica com detalhes todos os valores a gente mudou a metodologia seguindo a nova orientação do FMI mas não tem porque a informação sumir a informação não pode sumir a informação passou de um lugar para outro então a abertura igualzinha está lá na tabela 6 com o valor líquido o valor da receita e da despesa e se você quiser a série toda de todos os meses ela está em uma tabela que está nas tabelas especiais em estatísticas tabelas especiais ela chama balanço de pagamento o nome do arquivo é balpagm balanço de pagamento CM de mensal e basta procurar lá que os dados de cripto a série então toda está lá então você não precisa fazer estimativa nenhuma as estimativas então acabou a parte de cripto em relação a parte dos serviços a estimativa que a gente faz a gente olha o seguinte se a gente somar digamos assim um jogo de soma zero se você somar tudo que foi apostado o destino dessas apostas são dois uma parte disso paga prêmio e outra parte disso cobre os custos e remunera as empresas que fazem intermediação de apostas então se você somar todas as despesas com essas duas partes das receitas elas ao longo do tempo numa média de 12 meses elas vão dar zero porque só tem duas destinações para as despesas e nesse caso a gente conversando com as operadoras do mercado olhando os dados a gente vai estimando para cada bloco quanto por cento seria parte de intermediação quanto por cento seria a remuneração dos prêmios esses dados não estão abertos nas operações cambiais não tem uma desagregação disso isso é uma estimativa estatística não sei exatamente se a gente quanto tira a média de cada um das diferentes operações quanto dá essa média geral mas isso é uma estimativa estatística que a gente faz em termos de fluxos cambiais ao longo do tempo isso deve dar zero Carla com você Obrigada Obrigada Fernando vamos agora com a Ediana Bom dia Ediana Oi Oi escutamos Ah claro eu queria pedir licença para fugir um pouquinho do objeto da coletiva mas eu prometo ainda ficar na questão de estatísticas do Banco Central é porque a minha pergunta tem mais a ver com questão fiscal só que a coletiva vai ser no dia do orçamento vai ser meio caótico então em vez de esperar para eu entrar na coletiva de sexta-feira queria já antecipar minha pergunta no projeto no projeto da desoneração da folha o congresso incluiu algumas medidas para tentar reforçar o caixa do governo tem duas delas que são o objeto da minha dúvida a primeira delas é a possibilidade de resgatar valores esquecidos no judiciário hoje tem um prazo de 25 anos para que esse recurso seja declarado como esquecido haveria uma redução desse prazo para dois anos e o repasse imediato desses recursos para a conta única do Tesouro Nacional e a segunda medida envolve até aqueles valores do SVR que são os recursos esquecidos no sistema financeiro valores do SVR os recursos esquecidos no sistema financeiro a lei o projeto de lei fala especificamente em dinheiro esquecido em contas agora esqueci contas de depósito que seriam acho que esse seria o tema a minha dúvida é se isso entra na contabilidade do BC como ajuste patrimonial ou se isso provoca alguma variação na dívida líquida e portanto sensibilizaria o resultado primário né então vamos lá a oposição que você mencionou entre fazer ajuste patrimonial e impactar a dívida líquida ela não existe o ajuste patrimonial ele sempre impacta a dívida líquida o ajuste patrimonial é um caso seguinte isso numa privatização por exemplo o setor público tem uma determinada empresa e ele vende essa empresa em troca da venda dessa empresa ele recebe recursos do setor privado mas a gente considera que esses recursos que ele recebeu do setor privado não fazem parte do ajuste fiscal corrente a empresa foi montada sei lá quantos anos ela traz e tudo então a gente os recursos são recebidos eles digamos se for a união que vende esses ativos eles são incorporados a conta única aumenta os ativos da união e com isso reduz a dívida líquida então a privatização ela reduz a dívida líquida o que acontece a gente o ajuste patrimonial é para que esse impacto da privatização não e da redução da dívida líquida não afete o resultado primário daquele mês que ocorreu em termos estatísticas a gente faz a dívida líquida digamos assim no período 1 e no período 2 ela tem essa variação nesse exemplo aqui ela se reduz mas essa variação da dívida líquida pode acontecer por resultado primário um superávit tipicamente reduz a dívida líquida por juros nominais os juros são sempre pagos então eles contribuem para aumentar a dívida líquida e por outras transações ou os estatísticos chamam outras variações de volume tem algumas delas que afetam diretamente a dívida como é o caso da taxa de câmbio muda a taxa de câmbio muda o valor das reservas internacionais em reais isso pode fazer com que a dívida líquida aumente ou diminua sem que tenha nenhuma transação envolvida ou o caso que a gente faz o ajuste patrimonial e captura só a variação da dívida sem ter um impacto no primário então toda vez que tem um ajuste metodológico não se isola o primário não tem impacto primário mas existe a variação na dívida líquida por exemplo você mencionou dois casos esses casos estão em discussão no congresso eu não tenho os detalhes ainda de como eles vão ser a legislação não foi aprovada mas tem a discussão na imprensa e tudo nesses dois casos existem recursos que estão fora do setor público e vão ser incorporados no setor público ao fazer essa operação a conta única vai crescer a conta única crescendo significa que você tem mais ativos a dívida líquida é ativos menos passivos se os ativos cresceram tudo mais constante só isolando esse efeito a dívida líquida vai cair então independentemente de qualquer coisa se o que você mencionou recursos judiciais que estão depositados em bancos públicos alguma coisa por alguma regra eles vão ser recolhidos a conta única ou recursos abandonados no setor no setor bancário que vão ser recolhidos a conta única nesses dois casos a conta única vai aumentar e a dívida líquida vai diminuir então mesmo sem conhecer muitos detalhes sobre essas transações isso vai acontecer a pergunta então é vai ter ajuste metodológico ou não ou seja esses impactos que vão reduzir a dívida líquida eles vão impactar o primário ou não isso aí nós temos que ver com detalhes as transações algumas operações por exemplo quando tem um processo judicial os recursos saem da conta única eles dão um déficit se aconteceu alguma coisa a União fez um recurso e ganhou o recurso ou seja a contraparte perdeu e esses recursos voltam para a União eles dão um superávit primário ou seja eles na saída deram um déficit primário na volta dão um superávit primário e intertemporalmente essa transação se anula porque nesse exemplo que eu estou dando a União perdeu na primeira instância sei lá teve que fazer no depósito depois ganhou na segunda instância você recolheu então ela tem que se anular intertemporalmente no caso recursos depositados em bancos possivelmente esses recursos são de pessoas privadas que tiveram seus recursos no banco e sei lá por alguma razão não sacaram faleceram os herdeiros não sabem tudo não há nenhuma relação dessa primeira operação por hipótese eu estou mencionando o que você disse recursos que estão no setor bancário que possivelmente estou imaginando são de privado pessoas privadas esses recursos estão lá no setor privado eles nunca causaram déficit na conta da União não saíram das contas da União não teve nenhuma relação com isso e eles vão ser apropriados não sei em qual prazo eles estão lá então pode ser que esses recursos entrem naquela definição que está no manual de estatísticas fiscais de que eles não são frutos do esforço fiscal corrente se for isso deve ter um ajuste metodológico para que eles não impactem o resultado primário mas de fato a gente tem que ver qual regulamentação qual legislação desculpa vai ser feita no Congresso no âmbito do projeto das exonerações ver os detalhes dessas operações porque elas podem dar entendimentos diferentes dependendo dos detalhes a gente por exemplo depósitos judiciais pode ser que tenha ocorrido o débito na conta única no determinado momento que agora vai acontecer um crédito ele se anula ele se registra os impactos primários tanto dos superáveis quanto do do déficit pode ser que outras não tenham nenhuma relação com isso seja operações muito antigas e tal e se precisa fazer ajuste metodológico em termos gerais eu posso falar isso mas tem que ver os detalhes das operações Carla Obrigada Fernando acho que Diana ainda tem outra dúvida Boa Só para tentar consolidar então o caso dos depósitos aqueles que a caixa por exemplo centraliza e repassa para a conta única como eles envolvem a união como parte do processo do processo acho que é por isso que ele impacta o primário pelo que o senhor falou agora é possível dizer que se esses depósitos o do sistema bancário ficou mais claro para mim porque são provavelmente atores privados recursos de privados no caso a gente pode replicar para o caso dos depósitos abandonados se forem recursos de privados esses recursos então não impactariam o primário é possível tirar essa conclusão? assim vai ser possível tirar alguma conclusão essa ou outras quando nós tivermos os detalhes das contas das operações e tudo mais no momento a gente não tem eu pelo menos não tenho o detalhamento dessas operações não tenho a especificação do que ela se refere o projeto de lei e nem sei qual vai ser a questão final que vai ser aprovada e sancionada e que vai vir a lei e regulamentar essas transações econômicas no caso da Caixa lendo as informações da imprensa há informações de que esses depósitos já deveriam ter sido transferidos e não foram por problema operacional isso problema operacional ocorre como a gente faz a estatística fiscal no critério de Caixa a gente só considera os recursos quando eles efetivamente entram nesse caso ou saem da conta única se esses recursos não entraram por problemas deveriam ter entrado mas não entraram por problemas operacionais a gente não registrou o superávit ainda quando eles entrarem possivelmente vamos registrar mas assim uma informação mais precisa disso necessita a gente saber os detalhes das operações para poder o ponto é que as estatísticas fiscais são feitas a partir da metodologia definida nos manuais internacionais e na metodologia definida no manual das estatísticas fiscais do Banco Central então a gente tem que considerar o conteúdo econômico das transações tal como ele é entendido nesses manuais então a gente precisa saber dos detalhes legais o que a legislação está prevendo para poder fazer a análise dentro desse digamos conteúdo econômico ou estatístico que a gente tem então não dá para cravar nada ainda mas comentar operações similares que já aconteceram e tal é isso Diana mais alguma dúvida sim claro não eu entendo perfeitamente que não se tem ainda os detalhes desses recursos mas eu só fiz essa pergunta de forma mais hipotética se for os recursos de privados indo para a conta única se isso seria só o ajuste patrimonial mesmo porque acredito que tenha sido esse o entendimento no caso dos recursos do fundo do PIS-PASEP que a gente teve no ano passado se forem recursos privados seria a mesma lógica hipotaticamente no caso do PIS-PASEP nós consideramos que aquelas transações os recursos que entraram na conta única eles não eram fruto do esforço fiscal corrente do setor público e portanto nos termos do manual de estatística fiscal do Banco Central deveriam fazer um ajuste metodológico o ajuste metodológico foi feito esses recursos ingressaram eles eram significativos eu tenho de memória 26 bilhões mas precisa confirmar se é isso mesmo e foi feito o ajuste metodológico naquela ocasião a dívida líquida baixou naquele montante e os recursos não foram considerados como o resultado primário o que eu não sei é se esse caso que você está apresentando agora é exatamente similar ao caso do PIS-PASEP mas a lógica naquela ocasião do PIS-PASEP foi essa e ela está descrita se você pesquisar nas notas para a imprensa nos textos que acompanham as notas para a imprensa lá da ocasião do PIS-PASEP a gente fez um tópico específico explicando como a gente interpretava aquela operação com recurso do PIS-PASEP na época e qual de acordo com o manual estatístico qual deveria ser o tratamento adequado talvez setembro do ano passado eu não lembro você pode olhar melhor lá no site do Banco Central tem os textos tem o histórico entra na nota para a imprensa tem o histórico e aí você vai achar o texto lá eu tenho impressão de alguma coisa com setembro do ano passado mas não tenho certeza é isso agora acho que não temos mais perguntas está acrescentando não, não muito obrigado só agradecer a todos pela participação na divulgação de hoje convidados para estar aqui na quinta-feira dia 29 para divulgação das estatísticas de crédito do mês de julho também muito obrigado e Diana agradeceu as respostas bom dia a todos pessoal do mês de julho do mês de julho do mês de julho do mês de julho e aí